Olá, que bom que vocês estão com a gente para mais um nosso Viva Bem, como eu adoro falar, né? Um programa preocupado em abordar assuntos para a qualidade de vida de todos nós. Estar bem com o que enxergamos no espelho é importantíssimo para quem já passou dos 60 anos. Mas existem pessoas que aceitam sem problemas as rugas que surgem, dizem que são as marcas do tempo mesmo. No entanto, encontramos aquelas que não conseguem aceitar essas marcas e acabam recorrendo, por exemplo, a cirurgia plástica. Nada contra, é um dispositivo à nossa disposição. E eu brinco, para endireitar o que Deus não fez, né? Pois é, mas para a gente saber um pouco mais sobre cirurgia plástica na terceira idade, a partir dos 60, eu converso agora com o cirurgião plástico Jones Copetti. Doutor Jones, um grande prazer lhe ter no Viva Bem, o nome já diz, né? Para que a gente melhore o que não está bom, para a gente ficar melhor ainda. Isso é muito bom. O prazer é todo meu, Isabel. Que coisa boa, doutor Jones. Me diga o seguinte, a questão da cirurgia a partir dos 60, né? Em geral, as pessoas podem fazer, não tem nenhuma contraindicação, não é? Olha, tu sabe que cirurgia depende muito da tua saúde. Ah, ponto chave. É, hoje já não se considera tanto a idade da pessoa. Ah, certo. O importante é tu estar bem contigo, fazer um bom exame clínico. Se tiver com ótima saúde, não tem problema nenhum. Pode operar tranquilamente. Com 70, com 75, com 80? Pode, eu já tenho operado pacientes com essa idade sem problema nenhum. Desde que ela faça uns exames pré-operatórios. Se tiver algum problema, ela vai ter que corrigir esses problemas, ser acompanhado. Por exemplo, se ela tiver uma hipertensão. Ah, ok. Ela tem que ser tratada. Não pode operar com uma pressão alta. E não pode esconder nada do médico. Isso é fundamental. É fundamental, né, doutor? Isso hoje nós temos os consentimentos informados, que é uma obrigatoriedade já na cirurgia. Então o médico fornece um consentimento informado, um documento, onde ali consta todos os problemas, o que pode acontecer com a cirurgia. E um dos termos que consta nesse consentimento é que o paciente tenha informado todos os seus medicamentos, todos os problemas, aquilo que vem tratando. Então isso é fundamental para que a cirurgia se desenvolva corretamente, sem problema nenhum. Claro. E dentro desse processo, até se está tomando alguma medicação, tem um controle, tem aquela preparação pré-operatória, como o nome está dizendo, né, doutor? Sim, exatamente. A cirurgia plástica, ele é um ramo da cirurgia. Certo. E, para fazer um parênteses, a cirurgia plástica, ela é uma especialidade relativamente nova. Vamos dizer que hoje tenha 50 anos no Brasil a cirurgia, mais ou menos. Então, a cirurgia plástica era considerada como uma especialidade, alguma coisa supérflua. Mas hoje se sabe que a cirurgia plástica é uma especialidade, como qualquer outra, é uma especialidade médica, com todos os prós e todos os contras da cirurgia e da medicina. Então, o paciente que é tratado em cirurgia plástica, ele é considerado como se fosse operar uma hérnia, como se fosse operar o coração, é a mesma coisa. Então, ele tem que... Com os cuidados. Com os cuidados. Com os cuidados, são os mesmos. O paciente vai para uma sala de cirurgia, ele vai se submeter a uma cirurgia sob anestesia local, peridural, retroncular, ou anestesia geral. E isso necessita de todo um preparo. E quando a gente fala cirurgia plástica, né, às vezes os leigos acham assim, é só para embelezamento. Não, ela pode ser corretiva, ela pode ser para também minimizar um problema surgido de outra situação. Não, a cirurgia plástica, eu na realidade considero a cirurgia plástica como uma cirurgia reparadora em todos os níveis. Em todos os sentidos. Em todos os níveis. Existe, por exemplo, vamos supor a cirurgia que é considerada mais estética. Certo. Eu quero deixar se encuxar um pouquinho, deixar... É, mas eu quero falar de coisas assim mais ainda, mais, tipo prótese silicone. Ah, perfeito, perfeito. É uma cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica, considerada estética, mas para quem tem o problema de uma hipomastia, de ter pouca mama, aquilo ali para ela, para a pessoa, é um problema muito sério. Aquilo ali se torna um problema reparador, né, porque aquilo ali afeta. Ela tem que modificar a roupa, ela se sente mal perante as colegas, as amigas. Afeta o emocional direto. O emocional, e isso é muito importante. Inclusive, nós, na minha clínica, que é a psicoplástica, eu trabalho junto com a minha esposa já há mais de 25 anos. E é uma clínica que une a psicologia com a cirurgia plástica. Então a gente faz de rotina uma avaliação psicológica para ver se a pessoa necessita, em primeiro lugar, fazer a cirurgia. Porque existem muitos pacientes que têm problemas de transtorno, principalmente o transtorno desmórfico corporal, que é aquela paciente que nunca está satisfeita com o seu corpo. E assim tem várias nuances do psiquê, em que a pessoa às vezes não necessita cirurgia. Então essas pessoas a gente não trata. Claro. A gente encaminha para ela fazer um tratamento de acordo com o que ela necessita. Ou seja, eu posso entender que isso faz parte da avaliação desse grupo de profissionais. Exatamente. Desse grupo de profissionais especificamente, né? Assim como tu faz o exame clínico, com cardiologista, com pneumologista, tu faz o psicológico. E isso é fundamental e importante. Claro. Muito importante. Mas vamos falar um pouquinho mais agora das próprias intervenções. A gente sabe que, por exemplo, 50 anos da cirurgia plástica no Brasil. Mas há anos atrás se faziam grandes incisões ou maiores incisões. Eu posso chamar isso de mais invasiva, né, doutor? Você como dizia assim, grandes incisões, grandes cirurgiões. Grandes, exato. Mas isso já não é muito verdade. Já não é. Exato. Por exemplo, na área da cirurgia geral, as vesículas. Um exemplo, as vesículas, as herdias, já estão sendo feitas por videoendoscopia, que a incisão é mínima. É. Então hoje as coisas estão modificando um pouco. Então, as incisões na cirurgia plástica, elas são proporcionais ao problema que o paciente tem. Certo. E já ficou muito claro que é o problema que ele tem, mas isso vai ser avaliado. E ele pode chegar à conclusão que não é mais problema para ele, que ele não precisa da cirurgia. Ok. Se não é mais problema para ele, né? Se ele continua achando, não, eu vou me sentir muito melhor, ele vai acompanhado para essa cirurgia, né? Mas eu também tenho uma curiosidade, tenho certeza que é de vocês. Mas mulheres ou homens, por exemplo, o senhor falou em cirurgia de mama, em colocação de silicone, mas no rosto, mais mulheres ainda continuam fazendo, calculo eu, cirurgia plástica facial. Mas os homens também estão fazendo, né? Sim, já estão fazendo bastante. Os homens fazem muita cirurgia de pálpebra, muita cirurgia de nariz. É a mais comum essa que a gente vê, até apresentadores que já estão com a pálpebra tão caída que tapa o canto do olho? É, isso é um grande problema. Parece ser um problema pequeno a cirurgia das pálpebras. Mas é... Mas para quem tem o problema, é muito sério, porque começa a atrapalhar na leitura. Começa a visão acerta, exatamente. Começa a fazer uma cortina e a pessoa começa a não enxergar direito. Então vai ler, tem que começar a colocar o dedo na face para elevar. Para puxar. Então ali, com uma pequena cirurgia, você retira o excesso de pele, às vezes o excesso de musculatura, o excesso de gordura e a pessoa retorna aos hábitos normais. Doutor, a gente já sabe, mas sempre eu gosto de pontuar aqui no programa, porque as pessoas ainda têm aquele hábito nada saudável de assim, o vizinho tomou um remédio, eu tomo o mesmo, eu quero fazer igual a plástica que a minha amiga fez. Mas cada organismo é um, a gente já falou toda essa preparação, mas mesmo para incisão no rosto ou para qualquer tipo de cirurgia, é feita avaliação, tenho certeza disso, eu quero que o senhor fale exatamente sobre isso, essa avaliação de que tipo de pele a minha, que tipo de aderência tem, tudo isso é feito, né doutor? Tudo isso é feito e deve ser feito, por quê? Conforme os anos vão passando, a pele vai se transformando. Ouviram? Às vezes necessita um tratamento de pele prévio. Ah, uma preparação da pele. Uma preparação da pele, as esteticistas, existe hoje esteticistas preparadas e formadas com o pré-operatório, para fazer limpeza de pele, fazer uma boa hidratação e preparar essa pele, né? Porque existem pessoas que têm acne, por exemplo, têm infecção na pele. Então existe, tem que ter um complexo de pessoas tratando essa pessoa. Certo. E conforme vai avançando a idade, a pele vai se transformando, ela vai afinando. Claro. Pessoas que tomam, por exemplo, corticoide, que tem problemas reumáticos, então toma corticoide. O corticoide afina a pele, a pele se torna mais fininha, se torna menos elástica. Então, para cada caso, existe um procedimento e hoje existem muitas técnicas cirúrgicas. E cada técnica é aplicada para cada caso. Claro. Por isso que a cirurgia plástica, ela hoje é uma cirurgia complexa. Ela não é uma cirurgia para qualquer um fazer. Por isso, hoje nós temos os especialistas em cirurgia plástica. E quando uma pessoa necessita fazer uma cirurgia plástica, ela deve fazer assim, como esses dias eu li em uma reportagem. Se tu tem um problema de coração, tu vai consultar um dermatologista? Não. Vai consultar um ginecologista? Não. Um cardiologista. Tu vai consultar um cardiologista. Perfeito. Quando tu tens um problema cirúrgico, que é fazer uma lipoaspiração, tu não vai fazer a lipoaspiração com cirurgião vascular, tu não vai fazer com ginecologista, tu vai procurar uma cirurgião plástica. Então, hoje nós na sociedade formamos médicos especialistas e que sabem resolver os problemas da cirurgia plástica. Então, quando um paciente for procurar uma cirurgia plástica, a primeira coisa que tem que fazer, eu considero importante que tenha uma boa indicação. Certo. Uma amiga que operou. É o que mais funciona. É o que mais funciona. Por isso que um paciente bem indicado para um especialista, uma pessoa competente, a cirurgia já tem 50% de sucesso. Claro. Se ela não tem uma amiga, nós no Brasil temos um site que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é www.cirurgiaplástica.org.br. Neste site tem todos os médicos brasileiros que são especialistas, titulares, tem todos os médicos que estão começando a especialidade e aí ela pode escolher. Tem por região, tem pelos estados, ela pode escolher o médico que ela quiser e a partir daí se informar sobre esses médicos. Lógico. A informação é fundamental. E nós vamos continuar com a informação aqui. Com certeza temos mais a metade do programa. Nós vamos em um pequeno intervalo e já voltamos. E nós aqui continuamos a conversa com o cirurgião plástico, o doutor Jones, para falar sobre cirurgia plástica na terceira idade, ou seja, depois dos 60. Como é que a gente pode fazer isso? A gente falou no primeiro bloco essa questão das cirurgias, a questão da preparação, a questão de uma equipe multidisciplinar que atende as pessoas. Lá na clínica mesmo tem a psicóloga que primeiro faz toda essa avaliação. A pessoa vai para a cirurgia com outro espírito, que nem diria minha avó, né? Com outra tranquilidade. E os profissionais que estão trabalhando com ela. Doutor Jones, mas a questão de homens e mulheres, a gente falou que os homens fazem e que essa cirurgia de pálpebra, ela é corretiva mesmo, porque ela já está prejudicando muitas vezes a visão da pessoa, né? Exatamente. Uma primeira pergunta, isso tem a ver com a genética muitas vezes? É assim, se tu pegar várias pessoas e olhar as pessoas e comparar com os seus familiares, às vezes existe um padrão. Ah, ok. Então isso aí está muito associado à família. Tem pais que têm as bolsas, aí tu vai vendo os filhos envelhecerem e vai aparecendo aquelas bolsas. Ah, ok. Isso é mais ou menos como o tigre que sai pintado. Exatamente. Então existe o fator genético. Claro, mas o bom é que tem remédio, né doutor? É só a pessoa se preparar bem, saber o que ela quer, passar pela avaliação toda. Ok, o tempo de recuperação também varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa. Isso é fundamental, as pessoas saberem, né? É. Existe um tempo mais ou menos para todas as pessoas. Certo. Só que tem pessoas que tem, digamos, sangra mais, tem outras que sangram menos. E às vezes tu faz um exame pré-operatório e o paciente tem todos os exames normais, mas o pós-operatório é diferente. Fica mais roxo, que são as equimoses, pode dar hematoma, pode dar uma série de problemas. As cirurgias não é uma coisa assim que faz cirurgia como ir pentear o cabelo. Cirurgia, cirurgia. E cada uma é uma. Então isso que o doutor está colocando aqui é fundamental para vocês. Eu já ouvi gente se queixar, mas a da minha amiga não ficou tão roxa, ela só ficou um pouquinho roxa, depois amarelada. Eu fiquei roxa inteira. Não é a questão da cirurgia, é a questão do estilo daquele organismo. É do próprio organismo e da cirurgia. Ah, ok. Porque a cirurgia depende da extensão do descolamento. Ah, olha aqui com um profissional que ótimo. Ele pode ficar assim, mais roxo. Faz uma cirurgia de face. Certo. Pode fazer uma cirurgia pequena, com pequeno descolamento. Certo. O pós-operatório é um. Se a pessoa tiver necessidade de fazer toda a papada, tiver que fazer o pescoço todo, fazer os olhos... Vamos ver se eu estou entendendo um pouquinho. Aí vai ter que fazer esse descolamento todo. Tem que fazer o descolamento proporcional ao problema. Ou seja, mexeu em várias partes do rosto. Isso. Vai ficar roxo ali. Pode ficar roxo. Pode ficar roxo nos primeiros dias. Pode ficar roxo. Pode ficar. Isso faz parte da cirurgia. Claro. A cirurgia não é uma mágica. O tempo médio, doutor, para uma cirurgia de face. Dez, quinze, vinte dias é um tempo bom. E a cicatriz também depende muito do tipo da pessoa. Porque existe hoje vários tipos de cirurgia, de cicatrizes. Certo. Desde uma cicatriz normal até a cicatriz hipertrófica, queloidiana e até atrófica. O que é isso? Uma cicatriz normal é aquela que cicatriza normalmente, fica plana, fica um traço. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer um parêntese aqui. Ah, ok. Cirurgia sempre deixa marca. Quem disser que opera sem cicatrizes tem algum comprometimento. Não tem como. Aquela pele fica igualzinha. Se tu fizeres uma incisão numa pele, vai ficar uma marca. A gente sabe até de algumas machucaduras que a gente tem. Ficou a marca por esta vida conforme contou a pele? E esta marca vai depender, claro, que da técnica cirúrgica influi o tipo de cirurgia, o tipo de fio, o tempo que tu retiras o ponto. Ah, ok. Então isso aí tudo influi. Agora, existe a parte genética. Tem pessoas que cicatrizam mal. Voltamos ao problema do corticoide. Certo. As pessoas que tomam corticoide, tem que ter um certo cuidado, tipo de sutura. Porque como a pele já é uma pele atrófica, uma pele mais delicada, a cicatriz também vai ser mais delicada. Ah, ok. Vai ter esse benefício. É, mas às vezes a pele cicatriza mal. Claro. Então a gente tem que ter cuidado, às vezes tem que suspender esse tratamento. Mas eu vou puxar a orelha dos meus telespectadores, às vezes, doutor, porque o médico faz a cirurgia tudo certinho, já vi casos assim. As pessoas não obedecem o pós-operatório e dizem assim, ah, mas ficou a cicatriz. Mas a pessoa não fez o pós-operatório como foi determinado. Exato. Ela inchou mais, ela se virou, ela dormiu daquele lado. Ela fez uma série de coisas que não deveriam ser feitas, né, doutor? Agora, isto também está muito ligado a essa consulta pré-operatória e a psicológica. Porque se um paciente é bem orientado, ele vai contribuir com a cirurgia. Não é contribuir com o cirurgião, vai contribuir com a cirurgia. Com a cirurgia. A parte dele e a parte do cirurgião. Porque o mais prejudicado é o paciente. Claro. Então ele vai ser orientado. E aí ele vai ter que cumprir. Uma parte é dele, uma parte é do cirurgião e uma parte é da genética dele. Então ele vai ter que contribuir, cooperar. Na ocasião eu operei uma moça, coloquei uma prótese silicone e era final de ano. E aí eu tinha viajado e ela me ligou. Doutor, eu queria fazer uma viagem até Buenos Aires. Isso é uma semana depois da cirurgia. Eu posso ir até Buenos Aires? Olha, se tu te cuidar, não fizer excesso, pode. Ela foi, voltou. Felizmente não aconteceu nada. Mas ela fez a viagem até Buenos Aires de moto. Ah, isso ela não lhe contou? Isso ela não me contou. Ela não lhe contou? Ela disse que é Buenos Aires, mas não me disse de quê? Então, às vezes o médico também tem que procurar esmiuçar um pouquinho o paciente. Porque o paciente também procura, no seu benefício, esconder algumas coisas do médico. Ah, claro. Às vezes até inconsciente, né? É inconsciente, evidentemente. É inconsciente. Eu quero aproveitar a viagem e eu não conto. Mas esse caso é fundamental para ilustrar o que eu estava dizendo antes. Quer dizer, o pós-operatório deu a meia informação, né? E aí é lógico que não esclareceu tudo. Foi um risco. Orienta, não faz exercício, não faz gilástica, não faz academia. Mas isso é uma coisa que foge completamente de um pós-operatório. Completamente de moto até Buenos Aires, né? Convenhamos. Deu? Doutor Jones, me diga o seguinte. Mas a maioria fica muito satisfeita, que eu falo muito com as pessoas também, né? A maioria fica muito satisfeita, com melhor do que eu imaginei em menos tempo até. Mas fiz tudo direitinho, então foi maravilhoso. O que prova isso, ontem até eu estava lendo umas estatísticas, que saiu agora uma nova pesquisa no site. Nesse site que eu coloquei, saiu uma pesquisa agora. O Brasil é o segundo país no mundo em cirurgia plástica. Depois vem a China e etc. E o primeiro são os Estados Unidos. Agora, o que a gente nota no Brasil é um crescimento em 5, 6 anos que as cirurgias praticamente dobraram o número de cirurgias. É muito, doutor. A única cirurgia que praticamente não dobrou foi a cirurgia de redução de mama. As outras, praticamente todas dobraram em mais ou menos 5 anos. Isso é um sinal que será que tem... Pergunta. Será que tem cirurgião preparado para atender esse volume de cirurgias? Olha, hoje nós somos no Brasil, na sociedade de cirurgia de plástica, em torno de 5.200 cirurgiões. Então, e esses cirurgiões estão concentrados mais nas capitais. Eu acredito que esse número é um número bom. É um número razoável. Embora a sociedade de cirurgia plástica queira aumentar o número de formações de médicos, cirurgiões plásticos, eu acredito que esse número é um número que... Já está dando para atender. É, é um número tranquilo. E os homens, como eu falava, os homens em menor número, claro. Mas os homens já estão procurando, e não só de pálpebra, doutor. Não, o homem procura cirurgia de pálpebra, lipoaspiração. É uma cirurgia que o homem... É, bastante. É, porque o homem, ele tem esse problema da lipodistrofia. Então, é um pouco de gordura nos flancos, um pouco na barriga. E tem menos paciência que nós, eu acho, para fazer dieta e para fazer exercício e para diminuir, né? Olha, depende, sabe? Depende? É, depende. Tem mulher que é renitente. É, para quem frequenta a academia, sabe que as academias estão repletas de homens. E eles já estão ficando muito vaidosos. E a lipoaspiração no abdômen, por exemplo? Agora uma pergunta minha aqui, da entrevistadora que tem essa curiosidade. É mais difícil para homem ou para mulher a cirurgia? Ou não tem isso? Tanto faz. É mais complicada? Isso que eu quero dizer difícil. Não, a cirurgia é a mesma. É a mesma? É a mesma. Tira a gordura do mesmo jeito? O problema da lipoaspiração de abdômen é a gordura visceral. Ah, ok. Já ouvi falar, claro. Porque a pessoa procura o cirurgião. Quer tirar a barriga com lipoaspiração. Só que tem que ser explicado para esse paciente que a gordura não é só fora da musculatura. Existe a gordura dentro da musculatura. Ah, ok. Existe uns elementos no intestino chamado epíplum, que é muito gordo e que projeta esse abdômen. Hoje até já existem cirurgias que retiram esses epíplum. São cirurgias bastante radicais e não são comuns. Mas não adianta só fazer uma lipoaspiração externa e ele continuar gordo por dentro. E para ele emagrecer por dentro é a questão de dieta? Dieta e exercício. E exercício físico. E não tem outra coisa. Então eu diria que são dois parceiros da cirurgia, desse tipo de cirurgia. É a dieta e depois o exercício físico. Eu prefiro antes dieta e exercício, ficar num peso adequado e depois fazer a cirurgia. Maravilha. Doutor Jones Copete, estamos no final do nosso programa, o senhor vai ter que voltar. Tem muito assunto, cirurgia plástica é muito assunto. Tem muito assunto, mas eu tenho certeza que nós trouxemos informações importantíssimas para tranquilizar as pessoas e se estão querendo, busquem. A gente tem direito de ficar mais bonito, estão realmente mais acessíveis esse tipo de intervenção cirúrgica. E eu vejo tanta gente mais feliz porque tirou um pouquinho, deu um jeitinho e com toda orientação para saber se é mesmo o que a gente quer, é uma tranquilidade, convenhamos. Doutor Jones, vamos terminar de mãos dadas? Esta aqui, aquela câmera lá, porque de mãos dadas, com certeza, a gente resolve melhor os conflitos. Ajuda os problemas, ajuda os outros. Então, viva bem, porque a gente merece!